O monstro vai sair do ventre dessa menina. Então, como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Por que uma menina é obrigada a ter o filho de um cara que estupou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Nem a esquerda está lidando muito bem com essa fala dele sobre que monstro que vai sair do ventre dessa menina, né? Tanto a própria esquerda está tendo dificuldade de administrar essa fala que o Planalto foi postar esse vídeo, essa fala do presidente e a Gleisi Hoffman foi postar essa fala do presidente e eles editaram, eles arrancaram esse pedaço fora. Aqui, Planalto edita vídeo em que Lula chama bebê de monstro para criticar projeto do aborto. Eles tiram a parte onde ele diz que o bebê concebido ali é um monstro e eles deixam só a parte em que ele fala que é porque a menina tem o direito de escolher e tudo mais. E eu quero passar para você, amigo, porque todo mundo sempre fala que ah, porque ela vai ter que ter o filho de um estuprador, ela vai ter que ter o filho de um criminoso. Acontece que as pessoas esquecem que, para bem ou para o mal, quer ela queira, quer não, aquele filho não é do estuprador. Aquele filho é dela, independente de como ele tenha sido concebido. Aquele filho também é dela. E é muito bizarro essa perspectiva deles, de simplesmente ignorar o fato de que, bom, se ela está grávida, significa que ela é a mãe. E não são eles mesmos que dizem o tempo inteiro que o pai não faz diferença, que o pai só prejudica, que o pai isso, o pai aquilo, feminista, sempre tudo crescendo sem pai por aí. Não são vocês que dizem que vocês não precisam de homem para nada? Então, se não precisa, por que vocês simplesmente ignoram o fato da mãe nessa equação? Porque é filho dela também. A gente não pode negar isso. E aí eu queria ouvir de você, amigo, porque que eu saiba, e eu tenho plena certeza disso, a circunstância da concepção do bebê não é o que determina o valor da vida dele. E não é o filho que tem que pagar pelos crimes cometidos pelo pai. Pois é. Essa fala do presidente mostra muitas coisas. A primeira delas é a seguinte, que a gente chegou no nível de desvalorização da vida tal que uma fala de um presidente que está chamando simplesmente um bebê de monstro. A Duda falou muito bem que, independente de como foi o processo de concepção, ainda assim a gente está tratando de uma pessoa, que é você. Você goste disso ou não. E ver que as pessoas chegaram num nível de insensibilidade tão grande mostra como a falta de valorização da vida por parte do pessoal da militância é latente. Então vocês vejam que os grandes genocídios da história eles começaram desse jeito. Eles começaram com a falta de valorização da vida humana. Eles começaram com aquela velha história de que está tudo bem, não é um ser humano. Então, a gente vê esse tipo de coisa e a gente só consegue constatar justamente aquilo que a gente vem sempre denunciando aqui no Descansa Militante, que é o seguinte, independente do que a realidade mostra, o que vale é a minha vontade. Esse pessoal, eles vivem uma eterna ditadura da própria vontade. Esse pessoal acha que a realidade tem que se dobrar ali ao que eles acham. Então, ter essa fala de um presidente da República só mostra que a gente vai mal. Mostra que a gente está indo muito mal como país. Não só como país, mas como civilização. E vocês vejam que o próprio governo reconhece isso quando não coloca uma fala dessas. Então, aí que a gente consegue ver a diferença de tratativa entre um presidente e outro, entre um espectro político e o outro. Se fosse qualquer outro tipo de presidente, se fosse qualquer outra pessoa que falasse exatamente a mesma coisa, mesmo que em circunstâncias diferentes, vocês veriam como a mídia ia tratar, como as pessoas iam reagir. Porque, mais uma vez, gente, para eles tudo vale. Porque é a ditadura da própria vontade. Se o presidente que falou um absurdo, independente de qualquer que seja, e olha, gente, sempre sem falso moralismo, está tudo bem você falar determinados absurdos. E aí está tudo de uma boa. Todos nós estamos sujeitos a falar um caminhão de absurdo. Mas o que a gente sempre precisa colocar em pauta é não só o absurdo que foi dito, porque esse, o pessoal aí se superou. Mas também a qualidade da tratativa que eles vão dar para isso. A gente precisa colocar sempre em jogo qual é a diferença entre um espectro político e o outro. Onde um pode tudo, o outro não pode absolutamente nada. E a Duda mencionou, justamente ali, mais uma vez, voltar nesse assunto, que independente do método de concepção, aquilo ali é uma vida. Então, existem pessoas que foram concebidas das maneiras mais desgraçadas possíveis. E você punir o filho não é ali a melhor forma possível. Existem pessoas que elas foram concebidas desse jeito e hoje têm vidas completamente normais. Ah, nossa, mas vocês querem que isso aconteça? Não, gente, lógico que não. Agora, o que eu não quero é que você chegue para uma pessoa dessa e diga assim, a sua vida não tem valor. Você é um monstro pela forma com que você foi concebido. A sua vida, ela vale menos. Se dependesse de mim, eu mataria você. É exatamente isso que a gente vê quando tem um discurso desse. É exatamente esse tipo de mentalidade que a gente alimenta quando esse tipo de coisa acontece. Agora, vamos voltar um pouco. Não é a concepção ideal, né? A gente sabe disso. Não é ali a coisa mais deliciosa do mundo, mas o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de coisa? Quando a gente pede penas mais rígidas para quem comete esse tipo de crime, quando a gente pede que as mulheres tenham a possibilidade de estar armadas para se defender desse tipo de criminoso, quando a gente pede menos sexualização precoce das crianças, quando a gente pede todo esse tipo de coisa, esse mesmo pessoal vai contra. A mesma galera da defesa ali da vida, da defesa das coisas boas, barra todo e qualquer tipo de projeto que vá nesse sentido. Ou seja, quem é que de fato está defendendo a vida? Quem é que de fato está interessado em defender as mulheres? Quem é que de fato tem como pauta principal a defesa da democracia, de todas as coisas que a gente preza como sociedade. Então vocês vejam que essa fala ela é recheada de tudo aquilo que a gente sempre vem falando aqui. é uma escravidão completa à própria vontade e é uma tentativa de impor a sua vontade aos outros. E isso acaba, além de gerar esse tipo de fala, também gera esse tipo de comportamento que a gente acabou de descrever. e isso